Meu canal Aroma Tropical e hoje pra vocês eu quero mostrar o catálogo novo da Natura, do ciclo 6, tá? Dia das Mães Natura, com esse lançamento essencial U de Vanilla, o primeiro lançamento de uma coleção inédita, lapidada à mão. Então agora no ciclo 6 a Natura traz pra gente esse novo essencial U de Vanilla, deve ser maravilhoso, né gente? E lembrando que eu vou focar nas promoções e principalmente nos kits do Dia das Mães, tá gente? Ó, lançamento essencial U de Vanilla. Sinta a exuberância do ingrediente U de entrelaçado com a potência sofisticada da Vanilla Barriana. Especiaria nunca antes utilizada na perfumaria, em uma fragrância envolvente e marcante. Conheça a primeira fragrância de uma coleção exclusiva de essencial, dedicada a potencializar a química rara do U de. E vocês sabem que o U de é uma madeira, né gente? Em combinações com os mais preciosos ingredientes da biodiversidade brasileira. Descubra o poder de essencial U de Vanilla, caprichajamente lapidado à mão. O essencial é poder ser, tá? Acho que vai ser, vai bombar esse lançamento aí agora pro Dia das Mães na Natura, né gente? A nova embalagem, ó, a sacolinha da Natura vai mudar, tá? Vão sair aquelas sacolinhas antigas, com aquela embalagem antiga, né? Toda laranja de flores, agora vai ser essa. Vai ser mais clean, né? Mudaram as sacolinhas. Dia das Mães. O que a gente pode fazer pelas nossas mães? E se nesse ano, ao invés de sermos cuidados, a gente cuidar e deixar nossas mães mais felizes? Presentes que carregam um abraço, um carinho, um cheiro, uma pausa, uma lembrança. Pequenos gestos de afeto para celebrar e cuidar de quem sempre cuidou da gente. Dia das Mães na Natura. Em cada presente, um mundo de afeto. Então, começando, gente, os kits. Esse daqui é um presente Natura, desodorante hidratante, perfumado corporal, essencial búdio e vanila. Você leva o desodorante hidratante de 200 gramas, mais o envelope, tá? Tá por R$69,90. O essencial novo, de R$196,00 por R$130,00. É 100 ml, tá? E vem a sacolinha de presente PP. Vamos ver os outros kits. Kit do Luna. Vem um desodorante colônia de 75 ml, um desodorante colônia de 25 ml. É do Luna tradicional, viu? Um sabonete líquido para o corpo e a caixa presenteável. Vem a caixa presenteável, o sabonete líquido, a miniatura de 25 ml e o perfume de 75 ml. Tudo por R$130,00. É R$129,90. De R$196,70 por R$129,90. Economiza R$66,80. Tá compensando esse kit do Luna para o Dia das Mães, hein? Presente Natura Biografia. Vem uma biografia tradicional de 100 ml. Uma caixa de sabonetes em barra por o vegetal, com três unidades. Uma do Biografia tradicional, uma do Biografia Inspira e uma do Biografia Assinatura. E a sacolinha de presente PP. De R$159,90 por R$99,90. Um presente Natura Humor. De R$205,80 por R$134,90. Você leva a colônia, meu primeiro humor. Essa daqui, né? De 75 ml. O Hidratante Perfumado, de 100 ml. A miniatura do perfume, de 25 ml. E o Desodorante Hidratante Perfumado, do Humor Próprio. De 100 ml também. E a caixa presenteável. Muito bom. Olha, de R$205,80 por R$134,90, gente. Quase R$71,00 a menos. Tá compensando também esse kit do meu primeiro humor, hein? Presente Natura Todo Dia, de Tâmara e Canela. Vem o hidratante, ó. O pote de hidratante. De 400 ml. O creme desodorante nutritivo para as mãos. De 50 ml. E a caixa de sabonetes puro vegetal, com duas unidades. Uma cremosa e uma esfoliante de 90 gramas cada. E a sacolinha PP. Tudo isso por R$64,90. Economize R$16,10. Olha esse kit aqui do Maracujá. Muita gente acho que vai querer, hein? Quem aí é fã, né? Muita gente é fã, muita gente é apaixonada pelo Ecos Maracujá. Vem um desodorante Colônia Frescor, né? A garrafinha, de 75 ml. O Nectar, que é o hidratante, de 400 ml. O sabonete em barra por o vegetal. Massageador, de 100 gramas. E a sacolinha de presente. De R$139,40 por R$89,90. Aí, quase R$90,00 você leva o perfume, né? A Colônia, de 75 ml. O hidratante, de 400 ml. O sabonete massageador. E a caixinha de presente. Quase R$50,00 a menos. Tá compensando esse dia das mães da Natura, hein, gente? Presente Natura Kayak Aventura, com bolsa necessaire. Vem o Kayak Aventura, de 100 ml, né? O Del Corporal, de 100 ml. O hidratante corporal perfumado, de 125 ml. E a necessaire. E a sacolinha PP, de 270,20 por R$179,90. Economiza em R$90,30. O presente Natura Kayak Aventura, vem a Colônia, de 100 ml. O Del Corporal, de 100 ml. O desodorante hidratante corporal, de 125 ml. E a sacolinha PP. Esse é de R$190,20 por R$19,20. Nesse daqui, você economiza R$90,30. E nesse, R$70,30. Muito bom também esse Kayak Aventura. Presente Natura Tudo de algodão, com necessaire. Vem um body splash, do algodão, né? De 200 ml. Um creme desodorante nutritivo para o corpo, de 400 ml. Esse daqui. A caixa de sabonetes em barra, puro vegetal, de 5 unidades. 90 gramas cada. E a necessaire, do algodão. Forrado com estampa exclusiva. E a sacolinha PP. Tá? Então, vem 5 sabonetes, do Todo Dia de algodão. O splash, o creme. A necessaire, e a sacolinha PP. De R$205,70 por R$144,90. Economiza R$60,80. Ou, se você quer dar uma coisa menos, né? Uma coisa mais em conta. Você pode levar esse daqui, de R$125,70 por R$84,90. Nesse daqui, você economiza R$40,80. Nesse daqui, vem o splash, o creme, e a caixa de sabonete. Tá? Então, esse daqui não vem a necessaire, tá? Se você quer 100 a necessaire, você leva tudo por R$84,90. E se você quer com a necessaire, você leva tudo por R$144,90. Presente Natura Todo Dia de macadâmia. Um creme desodorante nutritivo para o corpo, de 100ml. A caixa de sabonete com duas unidades de 90g cada. E essa embalagem presenteável, por R$26,90. Presente Natura Águas Lírio Ritual de Cuidados. De R$97,80 por R$69,90. Vem a colônia de 170ml. O hidratante de 150ml. E o sabonete em barra, puro vegetal de 90g. E a sacolinha PP. E o presente Natura Águas Lírio. A colônia de 170ml. E a sacolinha. Por R$59,90. Tá? Dez a menos. Presente Natura Kayak. Coleção Miniaturas da Perfumaria. Vem três miniaturas. E essa embalagem aqui linda do Kayak. Pra presente. As três são 25ml. São da mesma volumetria das miniaturas da Jequiti, gente. De 25ml. Pra quem é fã aí das miniaturas da Jequiti. Agora a Natura também tem miniaturas. Muitas marcas agora estão fazendo, né? Eu acho que é depois do boom a Jequiti. A Jequiti era a única que tinha aquelas miniaturas de 25ml. Agora podem ver que todas as marcas também estão fazendo. Estão investindo nas miniaturas. A Natura agora tem miniaturas. A Abelha Rainha agora tem miniaturas. Do Boticário. Porque realmente as da Jequiti fazem sucesso. Para quem adora a Kayak. Um presente em versão miniatura. Dos preferidos da marca para levar aonde for. É do Kayak tradicional. Do Kayak Aero. E do Kayak Aventura. De R$134,70 por R$109,90. Economiza R$24,80. Presente Natura todo dia. Sabonete Sortido Flores. De R$25,00 por R$21,90. Vem cinco unidades. Um de Flor de Lis. Dois de Pêssego e Flor de Pera. E dois de Flor de Maçã. Na Natura todo dia. Presente Natura Ecos Moça. Vem em... A garrafinha, né? Ecos Frescor de Moça. Eu escuto muito bem falar desse Ecos Frescor de Moça. A Luma. Fala muito dele no canal dela. Luma Sérvio. 75 ml. Tá? A polpa hidratante para a mão. 40 gramas. E a sacolinha PP. De R$89,00 por R$59,90. Economiza R$29,10. Presente Natura Crisca Drama. Ah lá, pra quem é fã do Crisca Drama. De R$152,70 por R$99,90. Economiza R$52,80. Vem a colônia do Crisca Drama. De R$100,00. O hidratante de R$25,00. E o sabonete líquido para o corpo. Também de R$125,00. E a sacolinha PP. Presente Ave. Presente Natura Ilia Secreto. Vem o Ilia Secreto. De R$50,00. O óleo corporal perfumado de R$150,00. E essa embalagem. Presente Ave. De R$214,80 por R$139,90. Por R$140,00 quase, né? Você leva o creme. Não, você leva o óleo e o perfume. R$74,90 a menos, hein? Presente Natura Todo Dia. Uva Rosa e Romã. Vem o creme desodorante nutritivo para o corpo de R$100,00. O creme desodorante nutritivo para as mãos de R$50,00. O sabonete em barra puro vegetal de R$90,00. E a embalagem presenteável. De R$43,90 por R$36,90. Presente Natura Todo Dia. Ritual Spa Flor de Lis. Vem o creme nutritivo para o corpo de R$80,00. O creme nutritivo para as mãos de R$50,00. O creme foliante para o corpo de R$80,00. E essa embalagem presenteável. De R$52,70 por R$44,90. Presente do Revelar. O Revelar aí é um dos coringas da Natura que sempre volta em kit, né, gente? Para o dia das mães, para o dia dos namorados, para o Natal. É meio que assim um coringa, né? Uma carta na manga da Natura, o Revelar. Sempre que a Natura precisa, ela traz de volta o Revelar. Porque ela sabe que tem muitos fãs, né? O Revelar é um perfume muito antigo e ele tem muitos fãs. O perfume de 100ml e o dilatante corporal de 300ml e a sacolinha PP. De R$192,40 por R$119,90. Você leva o creme de 300ml e o perfume de 100ml mais a sacola de presente PP, ó. Essa daqui. Por quase R$120,00, né? Você leva os dois pelo preço de um, né? Porque só o perfume seria quase R$120,00. É meio que como se você estivesse ganhando o creme, né? Porque olha, R$72,50 a menos. Tá compensando. Presente a Natura serve lírio e amêndoas. Vem o óleo com enxágue de 200ml. O desodorante dilatante corporal perfumado de 150ml. O sabonete líquido para o corpo também de 150ml. Mais a caixa presenteável. De R$139,30 por R$79,90. Economiza R$59,40. Presente a Natura todo dia nosso beca e cacau. Vem o creme de desodorante nutritivo para as mãos. De 50ml e o sabonete em barra por um vegetal de 50g. Mais a embalagem especial presenteável. De R$26,20 por R$19,90. Presente a Natura Una Look. O hidratante para as mãos de 40g. Um batom matte power. Um lápis cajal para olhos pretos. E a caixa presenteável. De R$130,70 por R$19,90. Pra quem é fã de maquiagem. Presente a Natura Una Boca e Mãos. Um Natura esmalte para unhas. As cores a escolher. Um batom CC hidratante. Cor a escolher. E uma caixa especial. R$69,80 por R$59,90. Daí você escolhe. Ou se você comprar direto no site. Ou com a sua líder. Presente a Natura Ecos Alma. R$50,00 a menos. Vem o perfume de 50ml. E a sacola presenteável. Presente a Natura Fast Look. Vem um batom color hidra. Cor a escolher. Um lápis para olhos pretos. Uma super máscara tint para cílios pretos. E a caixa presenteável. De R$86,30 por R$59,90. Economiza de R$26,40. Presente a Natura Crer para ver. Organizadores de mala. Vem uma sacola de presente M. Três organizadores de mala. Uma necessária azul escuro. Uma necessária laranja. E o saquinho azul claro. R$59,90. Presente a Natura Mamãe Bebê. Vem água de colônia sem álcool. De 100ml. Um hidratante de 50ml. Um sabonete líquido de 50ml. Um sabonete em barra de 100ml. Com saboneteira de 100g. E a caixa presenteável. De R$112,70 por R$74,90. Economiza de R$37,80. Agora vamos ver o que está na promoção na parte de perfumaria. O essencial novo, né? Que eu já falei para vocês aí. O presente, né? O presente de R$196,00 por R$129,90. Leva o perfume a sacola. E aqui de R$84,90 por R$69,90. O hidratante, né? Os outros essenciais não estão na promoção. Esse daqui do Luna eu já falei para vocês no começo da revista. Luna Valentia, preço fechado. Esse kit do Elia Secreto eu já falei para vocês. Do Ecos Alma também eu já falei. Que está R$50,00 a menos. Esse kit do Biografia também já tem no começo. Do Cris Kadama também eu já falei. Eles repetem, né? Do Caiaque, Aventura. Eles estão repetindo. Do Águas Lira. Eu já tinha falado anteriormente também. Eles estão repetindo as promoções do começo, né? Essencial Supreme também está R$66,10 a menos. De R$196,00 por R$129,90. O Essencial Supreme é masculino. Só esse. O Homem Essence está R$40,00 a menos. De R$149,90 por R$109,90. E aqui é o quê? Aqui se você leva o combo. O perfume de 100ml, né? Do Natural Homem Essence. O Del Corporal de 100ml. O shampoo de 80ml. E a caixa presenteável. De R$212,80 por R$154,80. Se você leva o combo, você economiza R$58,00. Aqui. O shampoo anti-caspa. De R$29,90 por R$23,90. O caiaque tradicional. De R$124,90 por R$84,90. Você economiza R$40,00. Os outros caiaques não estão na promoção. Biografia não. Senhoriane não. Sintonia não. Maquiagem. Esse refio iluminador. Marmorizado corpo e rosto. Tá de R$44,90 por R$35,90, gente. Aqui. A base fluida. De R$106,50 por R$84,90. Aqui nada. Aqui. O delineador mate. Pio off. De R$59,90 por R$47,90. A máscara para cílio sublime. De R$79,90 por R$63,90. Economiza R$16,00. Aqui. O Nature esmalte para unhas. De R$20,90 por R$15,90. A base fortalecedora. De R$20,90 por R$15,90. Aqui. O batom acetinado em óleo. De R$56,90 por R$44,90. Tem essas cores aqui. Muito bonito, né? Aqui. O batom CC hidratante. De R$48,90 por R$38,90. Esses daqui estão R$10,00 a menos. O blush color. De R$29,90 por R$19,90. Aqui nada. Aqui. O batom hidratante. De R$16,90 por R$12,90. A máscara em color. De R$22,90 por R$15,90. O batom mate. De R$16,90 por R$12,50. E o pó translúcido. De R$32,90 por R$22,90. Dez a menos. Então, esses quatro estão na promoção. Aqui. O lápis do Brow. De R$19,90 por R$14,90. O pó compacto. De R$32,90 por R$24,50. Tem essas quatro cores. O escuro, o castanho, o médio, o claro. Aqui. Promoção no neutralizador de espinhas. De R$27,90 por R$20,90. Promoção no refio. Do Cronos Aqua Biohidratante Renovador. De R$107,60 por R$72,60. Economiza R$35,00. Está compensando. Aqui no Cronos Elixir. Redutor de rugas. De R$134,50 por R$84,50. Economiza R$50,00. Então, menor preço do ano. Para quem gosta do Elixir. Aqui nada. Aqui. Promoção nos refis. Esse daqui de R$63,20 por R$44,20. Esse daqui de R$55,90 por R$38,90. Esse de R$47,60 por R$32,60. E o esfoliante de R$59,50 por R$50,50. Entramos em cuidados diários. Os todo dia. O Flor de Lis. De R$49,90 por R$31,90. Um amejo e flor de laranjeira. A mesma coisa. Os outros não. Aqui. Promoção nos refis. Se você leva dois refis. R$17,90 a cada. Três refis. R$20,90 a cada. Aqui nada. Promoção no sabonete líquido. Olha lá. O Amora Vermelho e Jabuticaba. De R$50,00. R$2,80 por R$30,90. Economiza R$21,90. Uma delícia. Promoção. Sabonete em barra, puro vegetal, amejo e flor de cerejeira. De R$20,90 por R$17,90. Vem 5 unidades. Promoção no Tucumã. No Ex Tucumã. No hidratante. De R$72,90 por R$57,90. R$20,00 a menos. Promoção. No creme do Ecos Castanha. De R$69,90 por R$55,90. Aqui. No sabonete líquido do Maracujá. De R$35,90 por R$28,70. No conjunto Ecos Maracujá. De R$60,30 por R$35,90. Aqui nada. Aqui sabonete em barra, puro vegetal, amejo e soliante. De R$26,50 por R$23,80. Vem a caixa com esses quatro sabores. Esses quatro aromas. Quatro diferentes. Aqui no Natura Lúmina purificante. De R$20,80 por R$13,50. De R$24,10 por R$5,60. E aqui.